Olha lá, gente! Nossa! Em cima da árvore! Mais alto da árvore! Mais alto que os telhados! Vamos lá! Cara, que lindo! Olha, nós estamos aqui! Maravilha! A gente encontrou aquele hotel Ali! O prédio mais alto de base! Da Suíça! Da Suíça! Da Fuífa! Caramba! Olha que bonito rio daqui! Não precisava ser azul! Caiu agora a câmera! Caiu agora a câmera! Caiu o telefone! Caramba! Caiu! É por isso que eu amarrei o meu no põe! Se cair a câmera, caiu eu junto! É! Nossa! Está subindo mais! Olha como está alto! Meu Deus! Nossa! Será que vai parar com a gente lá em cima? Será? Não acredito! Está girando muito rápido! Vai mais devagar! Olha! Olha aquelas duas cúpulas lá! Isso que será! Olha só! Olha só! A igreja, a igreja! Que visual, o cano! Pera aí! Está descendo muito rápido! Não estou dando para fazer as fotos! Estou ganhando aqui para fazer! Vai se pegar! Estou indo atrás de você, Paulão! Eles são todos virados, né cara? Não! Mas aquele ali é desenhado! Você não viu! Da igreja, né? Cuidado aí! Ele está! É necessário! Olha ali! Olha ali! Olha ali! Mas ali é barfusere! Toc da vermelha ali! É! 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 Não é barfusere, ali é marxplaça! É barfusere! É barfusere! Olha o que é ali, dos trancos. E eu, Barba e sua trupe. Olha a trupe aqui. Olha que dó. Caramba. Olha, tá ficando alto, tá ficando alto. Tá ficando muito alto. Olha, então a Aresdorf tá pra lá então. Mais alto que o Duster. Olha lá aquelas torres lá, ó. Onde Alê trabalha, soltando fumaça ali, ó. Nossa. Fubatão. Ali é, então, a Aresdorf é pra lá, assim. Ali pra dentro. Mais pra lá das fumaças. Pra lá das fumaças ali. A fumaça ali, ó. Fumaça. Ô, louco, ó. Quem pisou no saco, é? Quem pisou na fumaça? Pisou na fumaça. Aqui acção.